O homem, o local onde Deus habita, por A.W. Tozer, capítulo 18, vanglória ou depreciação Todos nós sabemos quão doloroso é sermos forçados a ouvir um exibicionista convicto discorrer sobre seu assunto favorito, ele mesmo. Ser ouvinte de alguém assim, mesmo que por pouco tempo, testa nossa paciência ao extremo e coloca uma pesada carga sobre a nossa tolerância cristã. A vanglória é particularmente ofensiva quando expressa entre os filhos de Deus, o único lugar onde ela jamais deveria ser encontrada. Não obstante, a sua presença entre cristãos é quase comum, embora disfarçada pelo uso do conhecido chavão, digo isso para a glória de Deus. Alguns soberbos parecem sentir um leve peso na consciência, desculpando-se humildemente por seus arroubos de alto louvor. Outros, crendo realmente serem tudo aquilo que seus parentes e amigos fiéis dizem deles, falam de si mesmos habitualmente em termos reverentes, como se a superioridade deles fosse do conhecimento comum e tão bem estabelecida a ponto de dispensar provas. Assim era o cantor que respondia a um entusiasmado elogio após a sua performance. Bem, o que você esperava? Deus é muito paciente com seus filhos e com frequência tolera neles características carnais capazes de chocar os demais cristãos. Mas apenas por algum tempo. À medida que mais luz penetra em nosso coração e especialmente quanto mais vivenciamos novas e avançadas experiências espirituais, Deus começa a impor disciplina sobre nós para nos purificar das mesmas falhas que ele tolerava antes. Então, Deus permite nos dizer e fazer coisas que nos desfavoreçam, expondo a nossa vaidade pelo que ela é. Assim, na providencial vontade de Deus, é possível que percamos aquele dom do qual nos gabávamos ou que fracasse aquele projeto que nos enchia de orgulho. Após termos aprendido a lição, o Senhor pode restaurar aquilo que nos foi tirado, pois ele se preocupa muito mais com nossa alma do que com nosso serviço. Algumas vezes, no entanto, a soberba interior fere-nos de maneira permanente e priva-nos de bênçãos que poderíamos desfrutar. Outro hábito não tão odioso assim é o da autodepreciação. Porém, apesar de parecer o oposto da vanglória, na verdade, é o mesmo velho pecado viajando sob um pseudônimo. Simplesmente é o egoísmo tentando agir sob um verniz espiritual. É o impaciente Saúl oferecendo precipitadamente um sacrifício inaceitável ao Senhor. A autodepreciação é ruim, porque o eu deve estar lá para ser depreciado. O eu, quer seja exaltado, quer humilhado, jamais pode ser outra coisa para Deus que não algo detestável. A vanglória é uma evidência da nossa satisfação com o nosso próprio eu e a depreciação do nosso desapontamento com ele. De um modo ou de outro, revelamos possuir uma elevada opinião sobre nós. O depreciador está desapontado pelo fato de alguém, obviamente superior, ter desempenhado melhor que ele. Assim ele se autopune, fazendo comentários desairosos sobre si mesmo. Porém, pode ser facilmente provado que as suas palavras não refletem o que ele realmente pensa sobre si. Basta que outra pessoa diga as mesmas coisas sobre ele. Seu impulso de autodefesa revelará como ele se sente e secretamente tem se sentido todo aquele tempo. O cristão vitorioso não se exalta ou se deprecia. Seus interesses não estão mais focados em si, mas em Cristo. O que ele é ou deixa de ser não o preocupa mais. Ele crê que foi crucificado juntamente com Cristo e não deseja mais louvar ou depreciar um homem assim. Contudo, o reconhecimento de ter sido crucificado garante apenas metade da vitória. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tem na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que lemos em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Agora, Cristo está onde o ego do homem estava anteriormente. O homem passa a ser cristocêntrico em vez de egocêntrico, esquecendo-se de si mesmo em sua prazerosa preocupação com Cristo. A sinceridade me compelha a reconhecer que é muito mais fácil escrever do que viver isso. O eu é uma das plantas mais resistentes a florescer no jardim da vida. Na verdade, não há como destruí-la por meios humanos. Quando temos certeza de que o eu está morto, ele ressurge em outro lugar, mais forte que nunca, para perturbar a nossa paz e envenenar o fruto de nossa vida. No entanto, há a libertação. Aproximamos-nos da vitória quando nossa crucificação judicial se torna real e quando a nossa fé se levanta para reivindicar a ressurreta vida de Cristo como nossa, então o triunfo é completo. O problema é que não recebemos os benefícios de tudo isso até que algo radical aconteça em nossa própria experiência. Algo que em seus efeitos psicológicos aproxima-se da crucificação real. Precisamos passar pelo que Cristo passou. Rejeição, rendição, perda, uma violenta separação do mundo, a dor do ostracismo social. Tudo isso necessita ser sentido em nossa experiência real. Temos falhado na aplicação prática do ensinamento sobre a vida crucificada. Muitos têm se contentado em serviços de gabinete, satisfeitos com a teologia da cruz. Claramente, Cristo jamais planejou que repousássemos em uma mera teoria da autonegação. O ensino de Cristo identificou os seus discípulos tão intimamente com ele mesmo que eles teriam de ser extremamente obtusos para não entender que deveriam experimentar dor e perda similares às vivenciadas pelo Senhor Jesus. A alma saudável é a alma vitoriosa. A vitória não é alcançada enquanto o eu não for julgado e crucificado. Enquanto nos vangloriarmos ou nos depreciarmos, podemos ter a plena certeza de que a cruz ainda não realizou a sua obra em nosso interior. Fé e obediência irão trazer a cruz à vida, bem como cura para ambos os hábitos. Amém.